O novo prédio do Foro de Espumoso tem área de mais de 1.400 metros quadrados, distribuída em três pavimentos. A capacidade inicial é para a instalação de duas varas. O prédio conta com salão do júri, sala de videoconferência, sala de depoimento especial, área de convivência, copas nos cartórios e sanitários públicos e privativos. Atualmente, a comarca conta com apenas uma vara. O mais importante que a gente ganha aqui é principalmente a acessibilidade, o Foro Antigo a gente contava com escadas, então, de vez em quando a gente tinha aquela situação horrível de ver uma pessoa sendo carregada escada acima para poder fazer uma audiência. E o conforto térmico também, o ambiente climatizado aqui facilita, espera também. E, principalmente, um bom ambiente de trabalho. Então, um bom ambiente de trabalho gera uma eficiência para os nossos servidores, que trabalhavam em mesas antigas, imobiliário antigo, o Foro Antigo, de vez em quando, apresentavam infiltrações e com o Foro Novo a gente espera não ter esse tipo de problema e entregar uma justiça boa, eficiente e rápida. Uma obra importante para Espumoso, importante para a região, já que atende Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges, e aí a gente está falando num emaranhado de mais de 20 mil pessoas que trarão aqui as suas demandas. E a Prefeitura foi parceira, sim, na época, quando o atual vice-prefeito, hoje, o prefeito Zé Lindo, doou essa área de terras para o Tribunal de Justiça, para então viabilizarmos juntos a construção desse novo fórum. A gente, para ter justiça, precisa do advogado, precisa do juiz, precisa do desembargador, mas precisa também de estrutura. E essa estrutura trabalha nesse sentido. Por isso, nosso reconhecimento também ao doutor Carlos, presidente do Tribunal de Justiça, por ter a sensibilidade e dever que Espumoso precisava dessa obra e conseguiu priorizar, alocar esse recurso, para hoje a gente, com alegria, entregar essa obra a toda a comunidade regional. A edificação é acessível, com elevador e sanitário para pessoas com deficiência. O mobiliário instalado no prédio é novo. A climatização é por ar-condicionado central. O prédio foi contemplado com ações sustentáveis, como cobertura vegetal, reaproveitamento de água e iluminação natural. Possui também itens de segurança, como estacionamento privativo para a SUSEP e Sela. No próximo dia 28 de janeiro, o Tribunal de Justiça Gaúcho inaugura um novo foro. A comarca de Eldorado do Sul também recebe um novo prédio. Nos dias 11 e 12 de dezembro passado, as comarcas de Faxinal do Soturno e de Tapejara receberam as novas instalações. Para o presidente do Tribunal de Justiça, as obras são essenciais para o bom atendimento da população. A entrega de uma obra é uma obra que vai servir a toda a comunidade para essa prestação de jurisdição para todos. Uma priorização de investimentos para a conclusão desta obra e de outras também que já foram entregues e mais algumas que serão. Eldorado do Sul, isso, dia 28 ao Eldorado do Sul. Perto de ali, sim, é uma visita sem grande deslocamento, porque é próximo em Porto Alegre. Também é uma obra simular, uma obra também de retomada, como foram essas. Também para o mesmo fim. O objetivo dessas obras é sempre proporcionar melhores condições de trabalho aos que trabalham e para a população em geral. E essas obras se permitem, desde o anexo lá do Tribunal de Justiça, que ultimou, levou um período, sim, bem considerável, também pelo mesmo problema. A empresa também não teve sua avabilidade, como as demais. Esse é o objetivo principal da entrega de obras. Um bom local de trabalho para todos. A edificação atende as normas de PPCI e possui alvará válido.